Cheguei, Brasil! Gente, hoje vai ser um dia muito divertido, cara! A gente tá indo para um parque de diversão! E é claro que o que não pode faltar na minha bolsa é o quê? Adivinha onde eu venho? Bang! Antes de eu sair de casa tá um sol do caramba, então eu vou tomar um gole. Vou dar minha boca. Que delícia, Brasil! Vou precisar de muita energia e coragem pra ir todos os brinquedos, então ó... Sabe um gole, produção? Porque isso é muito medroso, vai ficar com muita... Se você também quiser provar um gole caro, ou dois, ou três, ou quatro... Acesse o site da Bang, que é esse que tá aparecendo aqui... E use o meu cupom, hein? Que vai ficar tudo e mais barato! Acabamos de chegar aqui no shopping, galera! Estamos no parque! A gente tá no Edson! Edson! Estamos todo mundo, ó! Tem a Joyce! E aí? E aí? E aí? Minha mãe, meu pai, Diego, Rodrigo... Cadê? Aqui, ó! Já não pode deixar as crianças saindo de casa! Vai ser muito abertura aí, Anás! Né, mãe? Vamos lá! Medrosa beça! Minha mãe, meu pai também! Trouxe mais ainda, 100%! Obrigada! O Rodrigo, nem se fala! Isso aí não vai brigar do nenhum, Diego! É corajoso que nem eu! Caramba, né? Quase a única! Uma moça veio falar comigo, ela disse que alguns brinquedos radicais não estão funcionando por conta da pandemia e tudo mais! A gente vai nos que der, entendeu? Aham! Bora! De primeira, vamos na montanha russa, cara! Eu tô com muito medo, gente! Eu tô nervosa! Eu já fui uma vez só, mas não sei, mas nunca mais! Então eu aqui de novo! Tô bem louco! Ela roda e gira! Mesma coisa, né? Ela roda e gira! Vem, pai! Quero ver se você tá pronto pra ir pra Disney! Isso aqui é apenas um teste! Primeiro eu vou com os homens, os seus filhos também, o meu pai, Diego e Rodrigo... Depois eu vou com a minha mãe e com a Joyce, tá, galera? Esse é o primeiro, gente! Tô querendo embora! Boa tarde! Ó como é que é! Ó como é que é! Vai com Deus, Rodrigo! Vai, Diego! Caraca, tadinho! Meu pai tá muito nervoso! Pai, para, vai! Ai, tô nervosa! Mas também é igual! É igual, então eu não tenho o que falar! Rodrigo já tá chorando aqui! Rodrigo, relaxa, Rodrigo! Moço! Verifica eu aqui! Tchau, vida! Senhor, abençoa Jesus! Meu Deus! Hã! Uuuuuh! Tchau, gente! Tchau, gente! Pera aí! Dá o celular, hein? Celular, Diego! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Não rogou mais! Meu pai, meu pai! Gente, eu acho que tem muito... Olha a altura disso que nós estamos! Meu Deus! Gente, as pessoas têm poder! Morri! Gente, essa aqui é muito adrenalina mesmo! O coração vai na mão! A minha mãe vai passar mal, certeza! Meu Deus, ela não vai aguentar não, gente! Pô, pai, tu me surpreendeu! Palma pro meu pai! Eu te amo, tá, mamãe? Vou te parar assim... Nem começou ainda! Que jeito santo, enguia! Pô, tem um monte de medo! Um monte de medo de olhar! Olha, olha, vai! Caraca, você aqui gira muito! Aí, bolos, e... Uuuuh! Oh, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá girando mais, gente! Uuuuh! Ai, meu Deus! Moço, tá indo muito rápido, moço! Abre a mão de medo! Abre a mão de medo! É a dor! É a imagem, não, né? É claro! Uuuuh! Que sorte! Moço, não dá nisso não, Jai! O que vai sair? Pegou daqui! É só esse, hein! É só esse, hein! Ela arrebentou até a roupa! Olha isso aqui! Muito ruim, gente! Você decide aonde é que a gente vai agora! No bate-bate! Caramba! Ai, tudo! Tudo nosso! Uuuuh! Cara, eu não sei dirigir, eu preciso tirar minha carteira! Urgência! A Selene quase saiu do carrinho! Esse é muito radical, cara! É um negócio que gira, que eu não sei nem como é que é! Eu e Valentina fomos barradas! Valentina tá aqui na moto! Não cai não, hein! Tô filmando eles aqui! Aaaaaaah! Uuuuh! Se gritar, perde! Que medo! Ai, que lindo! Eu tô! 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 Beau! Vai! Eu tô! Eu tô! Eu tô! Vá! Minha mãe tá passando. Bem louco. Calma, calma, vai sair. Que merda, hein? Tivemos que parar o brinquedo, porque ela passou mal. Gente, minha mãe é muito medrosa, Jesus. Pode me tirar aqui. Gente, cadê a água? Manda água! Tive adrenalina, mas foi maneiro. Você teve que mandar parar o brinquedo, que eu só chutei assim. JORSE! Meu Deus, é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Tirando os radicais, isso daqui é o meu preferido, cara. Que é o de facar os negocinhos. Ganhamos a chance do Rodrigo, somos mais. Ai, repreende. Ai, repreende. O que é isso, gente? Sem bater. Valentina descontando toda a raiva que ela sente nos brinquedos. Galera, agora a gente está indo para o boliche. Eu vou ganhar. Sim. Não senti nem Las Vegas. Ai! Sabe nem onde é. Tá achando que tem tanto de pro teu pé, gente? Tem não. Eu gosto mais desse, porque não é radical. É menor. Eu não achei tão feio. Esse ano está mais bonito. Olha a meia dela. Foi um cloro. Valentina, acho que sua calça está arraigada. Dada que eu estou com calcinha. Não sei jamais. Vamos ver se ele sabe. Eita, Glória. Caraca, no meio certinho. Eu acho que eu não consegui por causa da minha unha, gente. Está muito grande. Descredo. Só acho que você tem um marido maravilhoso. Adora ele. Arrasa, Julie! Ai, meu pai. Não sei. Vamos ver se ele é bom. Não! Nossa, que bosta. Pô, foi horrível. Ela é boa, ela é boa. Ó, melhor que eu. Melhor que eu. Caraca, mãe! Cagada, cagada. Agora vai! Antes. Caraca, duas em pé, duas em pé. Caraca, agora é a minha vez. Arrasa! Entra. Entra. Amanhã chega lá a bola. Duas horas depois. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. O ganhador do boliche foi o Diego. E a Valentina, claro. E ela. Aquele ele foi o último. Se vocês quiserem mais tardes assim com a gente, cara, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Fui! Apegou no celular! Que isso, Brasil? Ai, parou! Awww!